Fala Gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games E hoje trago The Elder Scrolls IV Oblivion, esse que é um clássico game de 2006 e que fez tanto sucesso quanto Skyrim Na realidade Skyrim fez mais sucesso, se tornou um fenômeno e com certeza tornou a franquia The Elder Scrolls icônica Mas Oblivion também na sua época fez bastante sucesso e é um game bem referenciado até hoje Então ele com certeza fica entre os grandes RPGs da década passada e da década retrasada na realidade E é um game que está fazendo 15 anos esse ano, justamente esse ano em 2021 está fazendo 15 anos Seria interessantíssimo ter uma versão repaginada de Oblivion Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui o gameplay Eu joguei muito ele no... opa, vou continuar, tá, ok Eu conheci, sendo bem sincero, eu conheci a série The Elder Scrolls justamente por causa de Skyrim E quando ele foi anunciado, quando Skyrim foi anunciado, eu simplesmente fiquei super empolgado e corri atrás dos games da série E logicamente eu joguei primeiramente Oblivion, né, que era o game que fez, na época Era listado como o melhor jogo da série, né Logicamente que a gente tem o Morrowind Opa, um urso Esse é um urso É, um urso preto Cara, eu vou apanhar pro urso aqui, hein Ah, eu tava com a vida baixa, eu não tinha percebido Ok Cara, acabei de apanhar pro urso Que maravilha Bom, concluindo o meu raciocínio aqui Quando eu vi o anúncio do Skyrim, né Eu corri atrás dos games da série E comprei Oblivion E joguei bastante na época, né Até no, eu acho que foi, enfim, em 2011 Joguei, eu acho que em torno de 40 horas do jogo Cheguei a explorar bastante ele E ele é um jogo até que envelheceu Até bem melhor do que o próprio Morrowind Que eu trouxe o gameplay ontem Pelo menos, questão de movimentação Ele ainda é um pouco um game, um pouco um travado, né Eu acho que ele é A questão do combate dele não é muito Preciso e divertido de se jogar Mas em termos de De construção de mundo E ambientação, mundo aberto E narrativa também Com certeza ele Ele se torna bastante Interessante, né Ele continua bastante interessante ainda hoje Bom, vou mostrar o personagem aqui um pouquinho Ele é basicamente um cavaleiro, né Então eu tô um pouco avançado, né Eu já joguei 40 horas na época Então eu recuperei o save aqui Graças ao sistema de nuvem aí da Steam, né Então aqui eu tô com algumas armas Deixa eu ver o que tem de interessante aqui Anel Aqui tem as magias do jogo O mapa Ah, o mapa Vamos olhar o mapa aqui Ele é bem amplo Bem amplo mesmo E o interesse E eu explorei bastante na época, né Então, ó Tem bastante coisa liberada aqui Aqui é a capital, né Cirodil Cidade Imperial Aqui tem uma missão Isso Bom, como faz muito tempo que eu joguei, né Então tem que relembrar algumas coisas, né Aqui tem outra cidade Aqui tem as missões ativas Ah, tem duas só Boa Não, missões atuais tem mais aqui Tá, na realidade Essas são as missões que estão ativas no mapa Isso Ok Missões atuais E missões completadas Vamos ver no mapa aqui É, tem que voltar lá pra Pra capital Só que eu nem sei onde eu tô Bom, já demos uma olhadinha no mapa O personagem Eu tô numa ruína aqui Eu não sei se eu cheguei a explorar essa Essa dungeon aqui Olha só Olha o pulo A movimentação do pulo Deixa eu mostrar de novo Como se estivesse em câmera lenta, né Bom, eu vou explorar Deixa eu ver Primeira pessoa Também já dava pra jogar em primeira pessoa Acho que no Moral Wind também Dá pra fazer isso Mudar a visão Acrobacia aumentou Só tô na dúvida de como eu faço a ação Ah, é no espaço Lembrei agora Salvo Salvou o automático Eu acho que eu já entrei aqui nessa dungeon Na época que eu joguei Enfim, tem umas Tem umas armas aqui Uns inimigos mortos Então acredito que eu já tenha entrado aqui Já tenha explorado essa dungeon Vamos dar uma olhadinha rápida Só pra ver o visual Das dungeons Aqui é um Uma ruína de alguma Algum templo Algum castelo Ó Ixi Mortos Mortos vivos Eles vão fazer a volta E vão vir por aqui Ó Lá vem Ah, que bacana Sem cabeça Eu vou sumonar aqui Um esqueleto Pra me ajudar Caramba Vou fugir deles E sim Vou pegar rapidamente aqui Poção Deixa eu ver se tem poção de cura Tomei a poção errada Poção de cura Eu vou me dar muito mal aqui agora Porque eu não tenho Meu esqueleto morreu já Droga Droga Tomei a poção 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 Decidi não enfrentá-los porque simplesmente eu estou sem poções de cura e eu causo muito dano neles, muito pouco dano, não sei por algum motivo. Enfim, eu vou fugir, eu vou fugir da luta aqui porque simplesmente não tem como enfrentá-los. Acho que eu estou em um nível muito baixo aqui para explorar essa dungeon. Eu lembro muito de ter acontecido isso enquanto eu jogava. Eu simplesmente tinha que fugir dos combates, porque apesar de eu já ter jogado bastante, cerca de 40 horas, eu estou com um nível do personagem muito baixo ainda. Então eu lembro que eu estava com bastante dificuldade de enfrentar os inimigos e concluir algumas dungeons justamente por causa disso. Tanto que eu morri ali por um único urso, né? Enfim, eu joguei um pouquinho antes de gravar também, eu tive dificuldade de derrotar alguns inimigos. Apesar de ser um game de 15 anos atrás, ele é considerado um clássico e eu quero muito jogá-lo, quero muito finalizar ele. Eu gosto muito de Skyrim, já comentei no meu gameplay de Skyrim. Eu acho um game excelente, está entre os meus jogos prediletos. E eu sempre ouvi muitos elogios de Oblivion, né? Então com certeza eu quero finalizar ele. Inclusive eu acho que eu vou dar prioridade para ele para o Morrowind. Então primeiro eu quero jogar o Oblivion e depois me focar no Morrowind. Mas isso em um futuro não tão próximo, né? Enfim, tem tantos jogos na fila que fica difícil priorizá-los. Bom, aqui a gente tem mais uma ruína, vamos dar uma olhada aqui. Opa! Ó, quer ver que eu vou... Ah, estou com pouca vida, eu vou apanhar desse lobo aí. Ó, até que não. O que é isso? O que me matou aqui? Eu não faço nem ideia. Bom, vamos carregar aqui o último save. Que é o saindo justamente do... Da ruína. Eu acho que eu fui para lá, né? Para aquela direção. Bom, enfim. Temos aqui um acampamento. Cogumelo Elfo. Ah, caramba! Ó, esses inimigos aqui que eu comentei que eu estava tendo bastante trabalho para derrotar. Se eu baixar o escudo aqui com um único golpe, ele me mata. Dito e feito. Olha, tem um baú ali, ó. Foi aqui que eu morri? Acho que foi bem aqui. Olha o baú. Moedas, escamas, escamas. Cadê o inimigo? Ah, o inimigo me achou, hein? Ah, o inimigo me achou, hein? Ah, droga. Ah, droga. Cadê o meu esqueletinho para me ajudar? Ah, cadê o meu esqueletinho para me ajudar? E o esqueleto fazendo trabalho sujo para mim, ó. De novo. O esqueleto é bem fraco também, né? O esqueleto é bem fraco também, né? Bom, vou entrar no combate, Liga, ver o que acontece. Bom, não precisei. O que que temos aqui? Escudo, flechas, ok. Oh, tem bastante coisa até. Bom, peguei tudo. Bom, vamos explorar um pouco mais o mapa aqui. Eu tenho que ver para onde é o objetivo. E para cá, ó. Tem o... Ah, caramba! Vou morrer para um rato agora. Hahaha! Bom, tem um pequeno mapa ali abaixo, na parte inferior. Vamos seguir o objetivo. Eu não sei se estamos longe da cidade. É, está um pouco longe. Tem um acampamento aqui, é isso? Acampamento mortal. Bom, vamos chegar, pelo menos, nessa cidade aqui, para a gente poder encerrar o gameplay. Cara, e mesmo sendo um game de 15 anos, eu acho que, enfim, eu acho que visualmente ele é bem bonito. E o Morrowind, assim como o Skyrim, ele tem muitos, muitos mods. Inclusive mods gráficos, né? Que, com certeza, melhoram bastante a experiência. Eu não cheguei a testar todos os... Testar algum mod para o Oblivion. Eu cheguei, na época, eu testei mais mods de Skyrim, quando eu joguei. Mas, com o Oblivion, eu não cheguei a... Abaixar muitos mods. Na realidade, nenhum mod. Tinha uma batalha acontecendo ali. Opa! Tinha e... Me tornei vítima dela. Bom, pessoal. Estou passando bastante vergonha aqui, morrendo bastante. Mas, é basicamente... Enfim, além de fazer muito tempo que eu joguei... Eu estou... Eu acho que eu upei de forma incorreta o personagem. Por isso que eu não estou sendo muito efetivo nos combates. Então, o gameplay não está sendo tão divertido quanto eu gostaria. Mas, eu... Olha o urso que me matou da outra hora. Da outra vez. Outro urso. Putz. Enfim, só gostaria de registrar aqui para o canal e para o desafio aqui... Gameplay de Oblivion. Com certeza é um game que eu quero retornar. Mas, em um futuro... Não tão distante. Mas, com certeza é um game que eu quero finalizar e... Explorar mais, tanto da sua história quanto do... Do seu... Imenso mundo aberto. Então, é isso aí, grisada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, grisada. 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 Amém.